Fala galera, beleza? Olha só pessoal, fiz um vídeo recente aí com a Sumatra e a Roça R8 Olha só os estragos pessoal, entrou de um lado, saiu do outro Esse aqui também, olha lá, olha o estrago E o pessoal questionou, por que você não testou com a M25? Aí eu expliquei, até falei no vídeo pessoal, é o seguinte, a M25 Ela não é uma carabina voltada para a força extrema Ela é uma carabina, né? E sua criação, seu intuito de existir é justamente precisão Então a gente sabe que nunca vai casar extrema velocidade com precisão Então a gente sabe que na faixa de 270 até 280 é a faixa de precisão E ela trabalha mais ou menos isso aí, tá pessoal? A velocidade máxima dela é 300 metros por segundo se você usar um chumbo muito leve E se você usar um chumbo muito leve, 300 metros por segundo É um kamikaze no meio, o mato, né? No meio, um disparo aí que o chumbo vai ficar assim Então não faz sentido, então por isso que a gente usa um chumbo aí Para casar a velocidade entre 270 e 280, tá? Eu vou fazer um teste aqui usando o chumbo esquemco O mesmo que eu usei nos testes da Sumatra, tá? Com a R8 Espero que ela atravesse pelo menos uma camada Vou usar essa lata, essa lateral aqui Creio eu sim que vai atravessar pelo menos uma camada Espero que sim E a M25 a gente sabe que é uma carabina aí Muito boa Veio aí para ficar no mercado mesmo Show de bola Muitos dizem que é uma evolução, né? Da M22, né? Ela é bem mais robusta E só lembrando, galera Como ela é uma carabina com válvula reguladora Eu vou disparar aqui Ela está em 200 bar, tá, galera? Então, tanto faz ela em 200 bar 250, 150, 130, para cima É a mesma VO, tá, pessoal? Mesma V0, na verdade Porque a válvula reguladora atua Nessa faixa de pressão Então, tanto faz 150 com 170 Com 200 com 250 Sempre vai estar uma velocidade aí, né? É um spread ali bem controlado, tá? Então, ela está em 200 bar, tá bom? Então, vamos lá Vamos fazer um teste Deixa de enrolação Vou posicionar o extintor ali Vou usar o esquemco E já vai dando aquele like Se inscrever no canal Dando aquela força Beleza? E sempre vai ter mais teste aí Com a M25, tá? Esse aqui é apenas um deles Beleza? Então, vamos lá, galera Olha só Vou usar o monotiro, tá? Porque O esquemco, né? Não serve No Magazine Então, a gente tem que usar Monotiro Vai lá Beleza? Vou cronografar também Tá aqui, ó Já está Deixa eu ligar e desligar Para ficar Bacana Já está marcando ali O chumbo De 1,15, né? Então, vamos descobrir agora Vou colocar O celular aqui Mais próximo E vou me afastar, né, galera? Claro Então Vamos que vamos Pegou bem Na emenda, hein, galera? Então Vamos mudar aqui, né? Galera, ó Deu 274 Tá? 274 e 43 joules E Será que Vazou, galera? Ó Entrou Tá? Mas Não vazou, viu, pessoal? Chegou a Pegar aqui no fundo Aqui, galera, ó Chegou a beliscar O fundo aqui Será que Ele vazaria Se a gente fosse Aqui, mais ou menos Pessoal Reto? Vamos fazer um teste? Deixa eu Posicionar ele aqui E a gente vai atirar Né? Sem algo lá no fundo Vou atirar aqui, tá? Vamos ver se ele Atravessaria Vou até fazer um teste Vou usar esse chumbo aqui Viu, pessoal? Então Ele é um pouco mais leve Mas a gente vai ter uma noção Se ele é bom Pra penetração, né, galera? Então tá aqui, ó Vou usar esse aqui E vamos ver, né, pessoal? E aí, galera? Será que vazou? Não Vazou, viu, pessoal? Saiu aqui um oinho aqui Mas não vazou, não, tá? Mas penetrou também Vamos ver com o esquinco E ele deu aqui, pessoal Como ele é mais leve Deu 280 metros por segundo, tá? Então Vamos agora O esquinco Vamos ver se o esquinco Vai conseguir Penetrar de um lado Pro outro Então Olha só O esquinco Vai dar uma veola Um pouquinho mais baixa Tá, galera? Então vamos que vai E aí, pessoal? Será que Saiu do outro lado? Ó, pessoal Esse aqui começou A sair do outro lado, hein, galera? Começou a querer sair Do outro lado o esquinco E aí, pessoal? Qual que foi a VO Do esquinco? 275 Porque ele é um pouquinho Mais pesado, tá? Aquele outro é 1,8 Então A M25 Consegue, sim Furar um extintor E quase Atravessar, galera Certo? Então esse de cima Foi o O da Crosman, né? E o de baixo O esquinco Mas olha aí Potência também, hein, galera? Então é isso aí Só mais um vídeo Pra vocês aí Que curte a M25 Danadinha É bruta mesmo, hein? Valeu? Bora Não se esqueça De dar aquele like Se inscrever no canal Não se esqueça Não se esqueça